Eu quero que você assista comigo agora uma entrevista que o Marcos Franzoni fez agora há pouco com o secretário de Infraestrutura do Estado, o Carlos Hasler. Por quê? Uma das pontes que fazem a ligação Ilha-Continente, a Colombo Salles e a Pedro Ivo, uma delas será fechada, a Colombo Salles, para as obras de reforma. Dá pra imaginar o engarrafamento que vem por aí, hein? Ele esteve ontem na Assembleia Legislativa falando sobre isso. Deixa eu ver a entrevista de Marcos Franzoni. Nesse primeiro momento, nós teremos aí primeiro a montagem de toda uma estrutura embaixo da ponte para que os operários consigam trabalhar acessando a parte de baixo da ponte. Então, são uma grande estrutura de andames que serão montadas para poder dar suporte a esse trabalho. Nisso, absolutamente não se interfere no tráfego da ponte. Nós realmente estaremos interferindo com os usuários da ponte quando forem ser feitos serviços de pista, algum serviço na superestrutura em cima, aí sim. Em 2020, a possibilidade do fechamento da Colombo Salles, né? Já se tem uma data prevista? Como é que está essa situação? É, na verdade, não possibilidade. Estamos planejando fechar durante sete dias, em princípio, a Colombo Salles. É uma necessidade técnica para que o material empregado nas juntas de hidratação possa estar tendo a cura necessária e dar garantia de qualidade e durabilidade à obra. Então, isso aí vai ser feito como? Nós vamos estudar aí o momento de menor fluxo no ano, né? Durante o ano para a ponte. Aí, se luz estaria nesse planejamento já? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Certamente, ali é um ponto complicado da cidade, né? Dá para medir qual será o transtorno, secretário? Enfim, é algo bastante complicado. É, a mensuração disso vai depender do como nós conseguirmos nos organizarmos para diminuir esse transtorno, né? Então, obviamente, nós vamos estar aí com todos os parceiros envolvidos, prefeitura, polícia militar rodoviária, o próprio DEN Infra, porque tem a parte da BR lá. Enfim, todos os atores que puderem ser chamados para que a gente minimize esse transtorno. Ok, obrigado, secretário. Então, é isso, pessoal. No ano de 2020, a Colombo Salles ficará fechada por uma semana. A solução é, obviamente, utilizar a Pedro Iva e utilizar também a ponte Ercílio Luz, que ainda passa por obras. É com vocês no estúdio. Obrigado, Franzoni. Agora, o detalhe, hein, Prisco? Se vai fechar uma, tem que abrir a Ercílio Luz. Até porque há 15 anos atrás nós tivemos um problema de blackout na capital e a fiação, o cabeamento passava por uma das duas pontes e foi um caos absoluto na ilha, na grande Florianópolis, porque um acesso só apenas para ir e voltar é impraticável. Mas para isso, a Ercílio Luz tem que estar concluída. Nesse ano. Agora, acho muito interessante e aplauso para o secretário da Infraestrutura, que nós entrevistamos aqui, e eu tive a melhor das impressões em relação a ele, não só no preparo, mas na correção, na seriedade, também a destacar a importância do governo já estar se planejando e se organizando para esse momento, que vai ser lá em 2020. Eu acho que é por aí. Mas que precisamos ter dois acessos, um para ir e o outro para voltar, isso é inquestionável. Não, as duas já não dão conta, imagina a metade, né? Exatamente, exatamente. Prisco, agora o detalhe importante, o governo já se planejando, olha só, com muita antecedência. Isso é positivo, tem que ser destacado. E uma coisa que a gente precisa destacar aqui não é criticando a reforma nem o fechamento, é apenas alertando para possíveis problemas no trânsito e buscando soluções com isso. Porque durante muito tempo a gente cobrou a manutenção dessas pontes que, olha, só não estão caindo, mas estão precárias, né, Prisco? É verdade que passaram-se vários governos, vários mandatos e o trabalho de recuperação não foi feito, né? Agora o governo Carlos Moisés, que tem aí pouco mais de três meses, está tentando se organizar não só na conclusão da Cílio Luz, quanto na recuperação e o reflexo que isso vai provocar, justamente no aspecto do trânsito. Obrigado, Prisco, pela opinião. Deixa eu fechar esse assunto com a opinião do nosso telespectador que participa com a gente via WhatsApp. Você tem voz e vez aqui no SBT Meio Dia, o Bruno Jefferson está com a gente e diz todo sacrifício é válido desde que se resolva o problema da ponte. É melhor uma semana parada do que um acidente. Legal, muito boa, válida a opinião. E outro detalhe, tem que ser feita a correção, a recuperação com segurança. Não se pode imaginar que vai fazer a recuperação de uma ponte, ela sendo utilizada normalmente. Então, em primeiro lugar, segurança mesmo, que isso provoque algum colapso no trânsito, né? Obrigado, Prisco. Obrigado, Prisco.